Este é o último choro de dor Última lágrima de angústia De hoje em diante as lágrimas serão De alegria e gratidão Pois revelo a minha face para ti Este é o último choro de dor Última lágrima de angústia De hoje em diante as lágrimas serão De alegria e gratidão Pois revelo a minha face para ti Ouça a minha voz Ouça a minha voz Pois fui pregado no madeiro Por você, foi por você Agredido e humilhado Por você, foi por você Meu corpo todo ensanguentado Por você, foi por você Pra assarar tuas feridas Eu deixei-me ferir Pra assarar tuas feridas Eu deixei-me ferir Foi por você Foi por você Foi por você Foi por você O meu grito de dor Foi por você Foi por você Toda dor que eu senti Foi por você Todo sangue derramado Foi por você Foi por você Toda chaga no meu corpo Foi por você Toda humilhação que eu passei Eu deixei Foi por você Foi... Foi... Por você Foi 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 por você